Então tá bom, Fábio tá ok, vamos lá, Fábio, falar agora contigo, agora sim, tô te ouvindo, agora estamos te ouvindo, na verdade, muito bom dia pra você, sempre um prazer. Obrigado, Filipe, bom dia, bom dia, Paula Van Dicke, obrigado pelas palavras e sim, lisonjeado pela introdução, nesse dia, uma quinta-feira que voltamos ao normal, eu diria, né? Ô, Fábio, inclusive era essa a pergunta, né, você falou voltamos ao normal, a minha pergunta era, aquele risco, aquele medo, aquela cautela em relação à recessão americana, com os dados de hoje, acabaram ficando um pouco mais de lado por parte do mercado financeiro, recessão não vem, essa é a leitura? Olha, Filipe, é uma coisa que a gente tem conversado bastante aqui, já há algumas semanas, né, a gente não pode confundir uma desaceleração da economia com uma recessão, eu acho que recessão a gente tinha muito mais medo lá atrás, mas infelizmente hoje em dia, tudo precisa ter um rótulo, então uma desaceleração da economia vira um risco de recessão eminente e tudo mais. Esse risco, nas últimas semanas, ele nunca existiu, o que existiu foi uma mudança de postura do Banco Central japonês, que subiu juros quando o mercado não esperava, isso gerou um movimento muito grande de desalavancagem, de posições especulativas, que usavam dinheiro japonês para especular no resto do mundo, e por causa disso, todo mundo começou a olhar para os Estados Unidos, falando que o Fed tinha que se reunir, que tinha que cortar juros, o que até naquele momento seria pior ainda, jogar mais lenha na fogueira do movimento de desalavancagem. Que a economia americana desacelera, a gente vê sinais muito claros disso, resultados das empresas, o mercado de trabalho muito mais equilibrado, porém, nos últimos dois dias tivemos dados de inflação muito positivos, mostrando que a inflação deixou de ser um problema latente, por mais que esteja longe da meta, ela está voltando para a trajetória de baixa e com um qualitativo, ou seja, a qualidade dos números muito boas, diferente do que a gente vê, infelizmente, no Brasil, onde a inflação, ela não está subindo, mas o qualitativo, os núcleos estão todos muito pressionados, o que desancora as expectativas, e hoje a gente viu que essa recessão, com vendas no varejo vindo forte, positiva, e o pedido de seguros de desemprego, depois de seis semanas, vindo abaixo de 230 mil pedidos, que essa economia continua forte, por mais que desacelere, o que é normal, lembrando que com tudo isso, as expectativas do terceiro tri ainda é um PIB acima de 2,5%. Eu pergunto, como que a gente pode falar em recessão com números desse jeito? Não é recessão, é uma desaceleração da economia que os juros altos causam, e é o que o Fed quer. Agora, ver quão rápido essa economia desacelera, e pelo visto, ela, por enquanto, está indo numa forma que dá muito conforto para o Fed ter marca de manobra para poder cortar juros, dou 50, dou 25, ele vai ter muito espaço se tudo continuar desse jeito. Eu te escuto. Eu te ouço, pode falar. O Fábio está meio ouvindo, então vamos lá. Fábio, você tem ajudado muito na leitura aqui, dos dados, desses indicadores econômicos, até falei aqui ontem, que você trouxe uma leitura importante, que, de fato, dos dados de inflação, a gente viu aí que... O seu mic está ruim. O que eu ouvi aqui, me falaram que seu mic está ruim, por mais, obviamente, que o Fábio Fares esteja te ouvindo, a gente teve um leve problema e parece que não está alto e claro o seu microfone. Fábio Fares, você falou do corte de juros, vai cortando, vai levando e tudo mais, a dúvida agora, e por isso que eu até te perguntei sobre a questão da recessão, é porque aqueles 50 pontos base já não está mais no radar do mercado. O Federal Reserve não teria, pelo menos na visão do Simigroup, quando eu abri a página agora há pouco, não tem essa percepção de cortar 50 logo de cara por conta desse problema de mais desaceleração. Mas, mesmo assim, ainda está projetando um ponto percentual até o fim do ano, dois pontos percentuais até o comecinho do ano que vem, o que acaba sendo muito para o Federal Reserve. A última vez que houve um corte tão brusco assim, em tão pouco tempo, foi lá na crise de 2008. Existem equivalências para a gente pensar dessa maneira, Fábio, ou é o mercado mesmo cauteloso? Isso, essa precificação na curva, Felipe, ainda é muito resquício do que aconteceu no Japão. No medo dessa desalavancagem, despender uma corrida para a renda fixa, aí vira uma desaceleração muito rápida. Isso vai se ajustar. O lado bom é que, talvez, tem que ficar claro, não haja necessidade de começar com 50, mas pode ter a opção de dar 50 se for necessário. Eu só não acredito, e nisso eu estou muito alinhado com o pensamento do Van Dijk, que se opõe à necessidade do corte, que o Fed vai ser cirúrgico e muito devagar. Ele só vai cortar juros rápido ou, em sequência, se realmente a economia der sinais muito fortes de desaceleração. E a gente não vê isso agora. Então, eu acredito que, mantidas as condições de hoje, depois desses dados, e não tendo nenhuma surpresa, como foi a alta de juros no Japão, a gente vai ver a curva voltar a precificar menos cortes agora, em 2024, e mais amplos cortes, mais espaçados os cortes em 2025. Para mim, a gente vai chegar, provavelmente, no segundo semestre do ano que vem, muito para próximo do final do ano, aonde o Fed realmente deve parar, que deve ser ali os seus 3,25%, 3%, que é onde a gente vê o final disso. Mas não vai ser acelerando agora. Ele vai ter sempre essa carta na manga, o que é muito bom, porque isso cria para o mercado um amortecedor para os ativos de risco. O mercado sabe que se a economia desacelera muito rápido, o Fed hoje tem espaço para cortar mais os juros. Ele não precisa, mas ele tem esse espaço. Fábio Fares, agora sim, espero, parece que o áudio melhorou aqui. Felipe roubou minha pergunta, era basicamente essa, mas trazendo um pouco desse contexto, até que você falou bastante sobre essa mola propulsora aí, de fato. Na verdade, você falou o termo amortecedor ali, dos dados de inflação que podiam fazer ali para o Fed se fosse preciso ser mais incisivos nos cortes, mas você já me traz essa sua leitura. Inclusive, acho que foi o JP que você me enviou ontem, que via ali, de fato, essa luz amarela para o Fed fazer um corte mais incisivo. A minha pergunta é o seguinte, a gente viu muito no início do aperto monetário que o Fed errou. Falava muito que era uma inflação transitória, demorou, demorou, e aí quando subiu os juros foi muito criticado. Agora a gente vê, na contramão, a mesma situação, o Fed sendo muito criticado, até mesmo por demorar, por iniciar esse corte de juros. O mercado está colocando esse corte mais incisivo, de meio ponto percentual já, de fato, neste primeiro corte, agora em setembro. O fato é, se o Fed fizer esse corte mais incisivo, ele assumiria um possível erro mesmo dele ter demorado demais para começar a fazer o afrouxamento monetário? Você enxerga essa leitura? Eu não acho que o mercado consideraria um erro se ele começar com 50, porque vamos lembrar de uma coisa. Muita coisa aconteceu nessas últimas semanas depois da reunião de julho. Ele chegou em julho com condições de... Alguns achavam que ele podia começar com 25, mas era uma pequena minoria. Então, não é que ele errou. Agora, eu vejo a situação dele muito mais confortável do que há dois, três meses atrás. Então, Paula, o mercado, ele é muito pidão. E ele sempre vai pedir mais e mais e mais. Se houver necessidade, e até o Godspeed falou hoje cedo que eles não podem errar no começo do ciclo, se houver necessidade, eles vão cortar 50 justamente para ajustar o que não conseguiram fazer em julho pela falta de dados. Muitos dos dados que nós temos hoje, com a confiança que nós temos hoje de poder falar tem espaço para 50, vieram depois da reunião de julho. Então, não tem bola de cristal. Lembrem que logo depois da reunião que vieram uma série de dados, onde você fala puta, talvez ter cortado agora faria sentido. Só que o FED não tinha esses dados também. E a gente tem uma situação aqui nos Estados Unidos, que é o seguinte, está tudo muito fragilizado. Então, o FED está confortável porque está tudo dando certo do jeito que ele precisa que dê. Só que qualquer mudança pequenininha na direção, ele vai ter dor de cabeça. Então, é bom ele ter o conforto de poder cortar mais se necessário, mas não a necessidade de fazer. Porque ele deixa o mercado ancorado que o ciclo vai começar e que façam suas apostas para o ritmo. Ele vai no ritmo dele. Hoje, eu acho que depois do que a gente viu do vendas no varejo, se mantida a semana que vem números saudáveis e a gente vai ter o Jackson Hole, o evento lá, onde o Powell vai falar. Mantido esse conforto, ele tem a opção de chegar em setembro e dar 50 e avisar, olha, começo com 50, mas não tenho mais pressa para isso. Eu só estou corrigindo coisas que em julho eu não tinha essa clareza para fazer em julho. E que está tudo bem. O que não dá para esperar mais, hoje, com tudo que a gente tem, é o início. Ele tem que começar em setembro. Eu acho que isso, o mercado já precificou claramente e os membros lá já têm essa ciência. Está na hora de começar a afrouxar as políticas monetárias e dar um pouco mais de corda na economia. Eu vou trazer, Fábio, eu vou trazer aqui para a nossa conversa o Vendique Silveira, que está aqui do meu lado também. Vendique, já vou fazer uma provocação aqui contigo. Você é sempre muito cético em relação ao movimento de corte de juros pelo Federal Reserve, não na mesma magnitude, você não enxerga ali na mesma magnitude que o mercado pede. Porém, o Fábio trouxe um argumento importante que o cenário, acho que os dados mudaram muito da última reunião para cá. Quero saber se os últimos dados da economia americana te convenceram ali que, de fato, o FED tem este espaço para fazer um corte já de meio ponto percentual agora na reunião de setembro ou não? Paula, primeiramente eu quero dizer que eu concordo integralmente com o Fábio, acho que a leitura dele é muito adequada para a conjuntura atual e, como eu disse na semana passada, tudo que tem a ver com política monetária em ambientes de estresse como o atual, a desancoragem de inflação, esse tipo de coisa, a gente é 100% dependente de dados, tá certo? E a gente não pode se animar com dados de uma semana, duas semanas. A gente tem que ler isso, projetar isso, interagir com esses dados para ter certeza da tomada de decisão, porque taxa de juros é algo super relevante para toda a economia. A minha leitura vai na direção da do Fares, no entanto, eu apostaria num primeiro corte de 0,25 para testar as águas. No momento que você tem a amplitude desses dados, o impacto dessas decisões, aí você tem mais espaço para poder cortar 0,5% na sequência. A minha preocupação é sempre voltar ao final da década de 70 e início da década de 80, onde os Fed Funds foram elevados a 20% pelo Paul Volcker. Primeiro, houveram dois cortes sequenciais, houve um repique inflacionário muito aguçado, extremamente agressivo e houve a troca do presidente do Fed, entrou Paul Volcker e surpreendeu o mercado com a vuga paulada e foi assim que ele conseguiu trazer as expectativas primeiro e depois de fato o CPI em linha com... naquela época não existiam metas de inflação, mas existiam níveis de inflação que eram aceitáveis para a economia americana. As metas aconteceram alguns anos depois. Então, a minha leitura é, se eu fosse autoridade monetária americana, primeiro 0,25, ver o que acontece no mercado, me relacionar com os dados, fazer projeções dado a nova conjuntura, uma vez que eu já sei o que aconteceu, como foi a reação, e a próxima seria 0,5% ou continuaria na toada de 0,25%. Eu aposto que haverá uma de 25% mais uma de 50%, que seria a sequência ideal do ponto de vista de não criar grandes solavancos. Eu queria também...